Eu quero cumprimentar o doutor Lázaro de Mello Brandão, que fez uma belíssima manifestação, econômico das palavras, mas sempre com muita objetividade. Quero cumprimentar o doutor Trabuco, Pedro Parente, a Maria Sílvia, os senhoras e senhores membros do Conselho de Administração do Bradesco, investidores, empresários e colaboradores do Bradesco. E, desde logo, do doutor Trabuco, eu quero agradecer-lhe com o convite para participar deste fórum, porque aqui eu vejo reunidos, ou reunidas lideranças do empreendedorismo, pessoas que criam prosperidade, que pensa o Brasil, que constrói o nosso país. Em momento de grandes transformações de nosso país, é fundamental contarmos com debates livres, que primam pela excelência, como são os que vemos neste evento. Já pude examinar a programação e verifico que os senhores ouvem, primeiro, pessoas do governo, que têm as mais variadas informações. E, naturalmente, também terão, penso eu depois, oportunidade de manifestação. Portanto, nossa determinação, e estou certo a de todos aqui presentes, é fazer do Brasil um país com mais oportunidades. A mensagem que trago às senhoras e aos senhores é de absoluto otimismo, porque estamos, digo sem medo de errar, no rumo certo. Nós temos clareza do que deve ser feito e temos coragem, quase ousadia, para implementar uma agenda de transformação no Brasil. Estamos avançando em várias frentes. O que queremos é um Estado eficiente, moderno, responsável. Um Estado que sabe do papel central do setor privado na geração de riquezas. Um Estado a serviço da população. Para mudar o Brasil, nós adotamos, confesso aos senhores e senhoras, uma palavra-chave, que é a palavra diálogo. Em uma democracia, governa-se na base do entendimento, especialmente entre o executivo e o legislativo, coisa que durante muito tempo não ocorreu. Em uma democracia, governa-se com abertura para toda a sociedade, governa-se com disposição para ouvir e construir pontes. E é exatamente, meus senhores, graças à força do diálogo, que as medidas de maior interesse para o país têm sido aprovadas com a urgência que a situação requer. Afinal, os senhores sabem que eu tenho, na verdade, mais um ano e dez meses de governo. Já estamos completando, por incrível que pareça, quase um ano de governo. E já fizemos muitas coisas que as pessoas não acreditavam que pudessem ser feitas. Por isso que eu digo que o mais importante é que questões fundamentais para o nosso futuro têm sido debatidas nos mais diversos cantos e recantos. É gratificante, confesso aos senhores e às senhoras, ver o cidadão, o contribuinte, o trabalhador, dando a sua opinião sobre o que se deve priorizar em nosso orçamento público. O que nossos filhos devem estudar na escola. Quais as regras mais adequadas de aposentadoria? Os senhores sabem que nós temos que valorizar a troca de ideias. Temos que valorizar os variados argumentos. Por isso, aliás, é que eu tenho dito com muita frequência que o papel da imprensa livre e vigilante é da maior relevância. Ao darmos a transparência à situação das contas públicas, hoje já há, penso eu, maior compreensão sobre os desafios que a realidade nos impõe. Este, aliás, penso eu, é o primeiro passo para superá-los. E a superação virá com as escolhas que juntos estamos propondo ao Congresso Nacional. E os senhores e senhoras vão perceber que eu faço ao longo do tempo uma distinção entre as medidas populistas e as medidas populares. As populistas são aquelas irresponsáveis, que têm um imediato aplauso, mas logo depois verifica-se o desastre que elas provocam, porque tem um efeito muito imediatista. As populares são aquelas que, praticadas num primeiro momento, levam algum tempo para serem reconhecidas, mas são aquelas que colocam o país nos trilhos. Portanto, se o diálogo é nosso método, a responsabilidade é nosso princípio. E eu tenho me referido com frequência a duas responsabilidades que andam juntas, a responsabilidade social e a fiscal. A responsabilidade social significa investimentos em saúde, educação, habitação, programas sociais. Mas tudo isso, é importante que nós divulguemos este fato, depende de uma economia estável e organizada. E para a economia funcionar bem, nós temos que tratar com seriedade as contas públicas. Se não há seriedade no manejo das contas, não há investimentos, não há empregos. Se as contas não estão em ordem, suprime-se, sobretudo, a própria capacidade do Estado de prover serviços da população, especialmente de amparar os mais vulneráveis, de investir também onde o setor privado não tem interesse. Nosso objetivo, portanto, e eu digo isso porque muitas e muitas vezes, dizem, ah, o Temer está preocupado só com a responsabilidade fiscal. Mas eu digo com toda tranquilidade que nós estamos colocando a responsabilidade fiscal a serviço da responsabilidade social. Desde o início, eu confesso, nós sabíamos que o caminho da responsabilidade não é fácil. Não é fácil porque exige de todos os governantes sair de sua zona de conforto, convenhamos. Eu poderia perfeitamente ter assumido o governo, como teria dois anos e oito meses, dizer, olha, eu vou ficar aqui na presidência, mas não vou criar nenhum fato novo que possa eventualmente embaraçar ou revelar objeções ao governo. Até porque nós assumimos num momento em que o país passou por momentos politicamente traumáticos. E traumáticos que foram, geraram uma oposição muito, vamos dizer assim, muito acentuada, muito vigorosa, capaz de tentar até atrapalhar o governo. Mas é sair da zona de conforto e impõe mudanças na gestão pública para cortar gordura e para gastar melhor o dinheiro. Impõe o fim dos privilégios, impõe o fim de desperdícios, pois nós temos ou tivemos a coragem de escolher o caminho mais difícil, porque é o caminho de dar certo. Daí termos escolhido a responsabilidade e dela não nos desviaremos. O caminho da responsabilidade é o caminho a favor do pagador de impostos, a favor dos mais pobres, portanto, a favor do Brasil. Instituímos, ainda nos primeiros meses de governo, vou dizer o óbvio, os senhores já sabem disso, o teto de gastos públicos. Sabem que, pela emenda constitucional aprovada, nós só podemos fazer um novo orçamento, revisado apenas com a inflação do ano anterior, portanto, com controle absoluto das contas públicas. Mas foi preciso muito diálogo, muita persuasão. Nós conseguimos aprová-lo com extraordinário apoio do Congresso Nacional. Esta emenda que controla o crescimento das despesas do orçamento. Quantos, aliás, os senhores e as senhoras ouviram, não disseram que essa medida afetaria a saúde, afetaria a educação, afetaria os programas sociais? Era chamado, pelos que se opunham a ela, de PEC da morte, porque, supostamente, seria para desfavorecer os menos favorecidos e, particularmente, a saúde e a educação. Pois, muito bem, nós, quando realizamos o orçamento para o ano próximo, nós aumentamos os valores da saúde e da educação e já nos pautamos pela PEC, pela proposta de emenda constitucional, do teto de gastos públicos. Aumentamos 10 bilhões para a educação e 10 bilhões para a saúde. Portanto, não desmerecemos esses setores fundamentais, que muitos alardeavam que os pobres seriam apenados, penalizados pelo teto de gastos. Até eu relembro aqui as palavras do grande brasileiro, que foi Rui Barbosa, para quem é demagogia, não passa disso. O governo do medo. E, se nós tivermos medo, nós não faremos aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós não nos deixamos acuar. Dissipamos completamente os temores. Já disse que, neste ano, nós aplicamos as regras do teto. E, entretanto, nós, volto a dizer, previmos, fizemos a previsão de mais recursos para a área social. Agora, nós temos que continuar no mesmo rumo. E é o que estamos fazendo. Temos pela frente a reforma da Previdência. É uma reforma vital para as contas do governo. Os senhores sabem que, hoje, a Previdência causa um déficit de quase 150 bilhões de reais causou neste ano. No ano de 2017, será maior. Ou seja, se nós não reformularmos a Previdência no nosso país, nós teremos, daqui a 10, 12 anos, quem sabe, verbas apenas para pagar os servidores públicos e a Previdência. Nada de programas sociais, nada de investimentos. E isto foi feito na Europa com um sacrifício muito maior. Há países da Europa que, como tardaram para fazer a reforma previdenciária, tiveram que fazê-la recentemente, cortando 30% da aposentadoria, 30% dos vencimentos dos servidores públicos. Nós estamos até atrasados nisso. Ontem ainda, e hoje pela manhã, jantava com um encontro empresarial de suecos e brasileiros, empresários suecos e brasileiros, com o rei da Suécia. E ele me disse que eles enfrentaram o mesmo problema. Havia protestos quando se fez a reforma da Previdência, quando se fez a contenção dos gastos públicos, mas eles estão em paz. Só que isso foi, disse ele, há 25 anos atrás. Se não tivesse feito há 25 anos atrás, hoje eles estariam numa situação insustentável. O embaixador até me disse que, naquela época, a inflação chegou a 500%. Então, nós temos que nos pautar, invocar esses exemplos históricos e atuais para verificar a necessidade da Previdência. Dir-se, há, bom, mas o governo não vai fazer nenhuma adequação na reforma previdenciária. Nós mandamos uma reforma que nós entendemos que deva durar 30 anos, 25 anos. Agora, evidentemente, o senhor dessa reforma é o Congresso Nacional. Estão conversando conosco, o relator permanentemente, os membros da comissão conversam comigo, e nós vamos fazendo adequações, porque o importante, simbolicamente, é aprovar uma reforma da Previdência. Se é preciso fazer uma ou outra adicação, outra negociação, nós temos que realizá-la para aprová-la. Não queremos ditatorialmente impor esta ou aquela regra. Queremos, sim, ter a compreensão da absoluta necessidade desta reforma, até para desfazer muitas inverdades que são divulgadas em relação ao tema da reforma previdenciária. Já que o déficit da Previdência, acabei de dizer, é gigantesco. E negá-lo, negar esse déficit, é recorrer a uma falsa contabilidade. Nossa realidade demográfica está mudando a olhos vistos. Nosso sistema de privilégios, eles precisam ser limados. A reforma é um dever que temos perante todos os brasileiros. Se nada fizermos, já disse, estão em risco os benefícios a quem já se aposentou. Não pensem que é uma coisa para o futuro, é uma coisa para a atualidade. E em risco também a aposentadoria futura dos jovens. Portanto, sempre com muito diálogo, e eu agradeço ao doutor Trabuco, ao doutor Brandão, novamente, por esta oportunidade que eu estou tendo de me dirigir aos senhores e às senhoras, como tenho feito em várias oportunidades, com o diálogo nós estamos sensibilizando o Congresso e a sociedade. Evidentemente, é preciso que cada um saia daqui, se se convencerem dos nossos argumentos, espalhem todos os cantos, recantos, caminhos, escaninhos, olhe, que as reformas que nós estamos fazendo são fundamentais. Ela deve ser discutida com muita lucidez, deve ser debatida acima de interesses pessoais ou de grupos, deve ser avaliada com os olhos do Brasil. E até digo aos senhores o seguinte, é interessante, nesse tópico da reforma previdenciária, sabe que cerca de 63% dos trabalhadores ganham salário mínimo. Vão se aposentar com a integralidade, porque se aposentam com um salário mínimo, que é o mínimo. Há 37% da população, que em face da parificação que nós estamos fazendo, 37% do funcionário público, etc., que se rebela, porque são aqueles exatamente, com a devida vênia, mais privilegiados no sistema. E se insurgem contra a ideia de que todos devem se aposentar com o mesmo critério etário, com o mesmo critério de idade. E fazem uma campanha muito acentuada. Portanto, quando eu peço aos senhores, se os senhores se convencerem, divulguem, por todos os meios que puderem, onde estiverem, onde dialogarem, onde publicarem, onde seja, digam da fundamentalidade, para usar o neologismo, dessa reforma previdenciária. Portanto, e tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, é uma prioridade nossa, que é crescer para gerar empregos. E, para tanto, eu insisto, o equilíbrio fiscal é condição necessária. Mas não é só isso. A nossa agenda de transformação, inclui também a melhoria do ambiente de negócios, o aumento da produtividade e o ganho de eficiência. Um primeiro passo foi conferir, por lei, maior profissionalismo, a administração das empresas estatais. Os resultados já são visíveis. Antes de desprestigiar das empresas como Eletrobras, Banco do Brasil e Petrobras, está aqui o Pedro Parente, os senhores sabem que Petrobras, há um ano e meio atrás, era a palavra feia, um ano e meio, dois anos. Hoje é uma palavra saudada positivamente, porque o valor de mercado aumentou em mais de 140%. Essas empresas, todas elas que eu mencionei, já voltam a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. No BNDES, a doutora Maria Silva faz um trabalho, primeiro de depuração, mas agora de aplicação dos recursos, muito adequadamente, e tudo com vistas ao crescimento do Brasil. Por isso que eu disse que, no caso da Petrobras, nós tínhamos que desfazer as amarras que impediam o seu desenvolvimento. Por exemplo, a obrigatoriedade de participar na exploração do pré-sal. Interessante, desde o primeiro momento, eu disse, mas a Petrobras é uma empresa que visa, evidentemente, ao sucesso, ao lucro, aos dividendos. Ora bem, se ela está obrigada a participar com 30%, ela é obrigada a entrar em empreendimentos que, ao próprio ver da Petrobras, ou da comissão especializada nessa matéria, possam dizer, olha, aqui não interessa entrar. Então, o que fizemos? Esta foi uma nova ousadia nossa. Nós aprovamos o projeto que disse o seguinte, a Petrobras tem direito a 30%, terá preferência, mas a seu critério, que foi uma grande evolução, abriu o mercado nacional e o mercado internacional. Portanto, é uma escolha da própria empresa e não por meio de imposições. E devo dizer também, nós lançamos um projeto chamado Projeto Crescer, que é um novo modelo para concessões e privatizações dos serviços públicos. A iniciativa privada, modelo mais racional, seguro e previsível, para que a iniciativa privada possa participar. Os resultados já estão aí, o senhor tem acompanhado, com leilões registrando ágios extraordinários. Em apenas um deles, para gestão de quatro aeroportos, quando se falava que não ia nem aparecer licitante, apareceram licitantes, e houve uma valorização, um ágio, de 700 milhões de reais. Tivemos também sucesso no caso da Companhia de Energia Elétrica de Goiás e na concessão de terminais do Porto de Santarém. Portanto, eu posso dizer, sem medo de errar, a credibilidade do Brasil está de volta. Não é sem razão que a Mudes, que é uma empresa que analisa o risco, o Brasil, nos tirou do dado negativo, do dado negativo para o dado estável. Não é sem razão que os 500, quando assumimos o governo, nosso índice negativo na avaliação de risco era de 575 pontos. Hoje está em 275 pontos. É muito provável que voltando aos 240 pontos, nós retomemos por inteiro o grau de investimentos. E, para isso tudo, as reformas são fundamentais. Não é sem razão que nós estamos promovendo a adequação de nossa lei trabalhista ao mundo contemporâneo. Nossa proposta não foi uma proposta imperativa de cima para baixo. Ela foi negociada cuidadosamente com trabalhadores e empresários, o que garante maior segurança jurídica na relação de trabalho e prestigia os acordos coletivos, como já está, aliás, estabelecidos na Constituição. É que as pessoas, nós aqui, não temos o hábito de assumir, de ler a Constituição. Quem lê a Constituição e pega, por exemplo, os direitos sociais, entre 36, 37 direitos do trabalhador, lá elencados, um deles diz assim, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Ora bem, se a Constituinte disse isso, não significa que uma convenção coletiva vai repetir os direitos 35, 36 elencados na convenção coletiva. O que o Constituinte quis dizer é o seguinte, olha, eu acredito num acordo de vontades, eu acredito que as partes têm condições de fazer uma contratação, muitas vezes, independentemente do que está aqui determinado, sem violar esses direitos. E, portanto, quando nós remetemos esta lei, esse projeto de lei, nós estamos apenas regulamentando esse dispositivo constitucional, nós estamos fazendo mais do que isso. E, ao mesmo tempo, como nós conseguimos andar muito com as reformas, as reformas que eu imaginava que iriam demorar dois anos, nós estamos fazendo em menos de um ano, um ano e meio, se tanto, nós vamos nos empenhar também na simplificação tributária. Ainda agora, eu tive uma reunião com 40, 50 empresários, que todos eles, de várias áreas, me diziam, enfim, que tem um corpo, elas me disseram, olha, na minha empresa, eu tenho 250 pessoas só trabalhando nas declarações tributárias. Eu disse, olha, nós estamos trabalhando na simplificação tributária. Eu creio que, mais à frente, nós vamos gerar desemprego nesse setor, porque, talvez, ao invés de 250, você precise só de 10. Então, vocês se comprometam a aproveitá-los em outras tarefas. E é preciso fazer isso, porque, aqui tem o dado, hoje, uma empresa gasta 2.600 horas para pagar o imposto. Vamos reduzir, conforme estudos que já estão pré-feitos, estão sendo feitos, 600 horas. Do mesmo modo, vamos imprimir maior agilidade para abrir e fechar empresas. Essa é uma grande queixa, tanto do empreendedor nacional, como do empreendedor estrangeiro. esse prazo chega hoje a quase 100 dias, que é um absurdo. Nós estamos trabalhando para que ele fique com menos de uma semana. Estamos desburocratizando os trâmites aduadeiros. Os senhores já devem ter acompanhado isso. Estamos aperfeiçoando a lei de falências para incentivar a recuperação judicial. Estamos modernizando o mercado de crédito com alterações nas taxas do BNDES e as novas regras, portanto, estimularão o financiamento privado de longo prazo. Ainda há pouco tempo, reunidos com a doutora Maria Sílvia, com o presidente Ilan e o ministro da Fazenda, reduzir o CTJLP de 7,5% para 7%. Tudo isso auxilia no equilíbrio fiscal e, naturalmente, contribuirá para a queda sustentada dos juros na economia como um todo. Devo dizer, não sei se estou me alongando demais, de Trabuco, não. Posso continuar mais um pouco? Então, está bom. Estamos também injetando recursos na economia, como fizemos ao estimular a construção civil com programas como o cartão reforma ou quando liberamos as contas inativas do Fundo de Garantia. Vou dizer a vocês rapidamente. O cartão reforma significa que alguém que ganha até 1.800, aliás, o Congresso aumentou para 2.800 reais, quem ganha até 2.800 reais pode ir à Caixa Econômica e lá sacar 5.000 reais a fundo perdido para pintar sua casinha, ampliar um quarto, um banheiro, o que seja, mas, ao mesmo tempo, nós estamos lançando um plano de regularização fundiária nas cidades. O nosso ministro das cidades, o Bruno Araújo, já está entrando em contato com os tribunais justiça dos estados, com os cartórios, para promover ao longo do tempo a regularização fundiária dos imóveis urbanos. Como estamos também titulando, dando títulos na regularização rural, porque é incrível, houve milhares e milhares de assentados que ganharam a terra, mas não ganham título. Você não se sente proprietário, não tem imposto, tem propriedade. Nós estamos cuidando também de titulá-los para gerar uma grande pacificação. Enfim, no caso do fundo de garantia, por exemplo, só para mencionar um breve dado, são 41 bilhões que estavam em contas inativas. Nós liberamos, isso deu, e veja, no momento em que as famílias estavam endividadas, nós liberamos essa verba que significou uma certa pacificação social para aqueles que tinham dívida, mas também significa uma injeção da economia, porque são 41 milhões, quase 41 milhões, que vão ingressar na economia ao longo desses dois, três próximos meses. Enfim, nossa agenda de transformação, como percebe, é abrangente e profunda. E tudo isso, reitero, fizemos em poucos meses. Com diálogo e responsabilidade, estamos superando a recessão e caminhando para o crescimento. Nós todos sabemos, os senhores melhor que eu, que o emprego é o último indicador a reagir após recessões profundas. Primeiro, volta a confiança, que é o que está começando a acontecer. Eu tenho dados, estatísticos, revelando que a confiança está sendo restabelecida. Aliás, os exemplos que eu dei dos portos, aeroportos, setor de energia, quando investidores vieram investir no nosso país, é sinal de que está se acreditando no país. E, portanto, logo depois, vem os investimentos e, com os investimentos, vem os novos postos de trabalho. Os senhores sabem que, embora muita gente tenha sido despedida, mas ainda há uma certa capacidade ociosa nas empresas. Então, as empresas estão utilizando agora a sua capacidade ociosa. Depois é que vem a contratação para valer, embora, no mês de fevereiro, abriram-se 35, 36 mil vagas que já foram preenchidas depois de 22 meses de índices negativos. Portanto, importadores, importantes indicadores indicam que a recessão ficou no retrovisor. E vou tomar liberdade rapidamente e fazer um resumo disso que eu estou dizendo. Vocês vejam que a inflação vem caindo rapidamente. Nós estávamos com 10%, hoje estamos com 4,7% mais ou menos, a indicar que ao final do ano nós estaremos abaixo do centro da meta, que é 4,5%, talvez com 4,10%, 4,12% no final do ano. A taxa básica de juros, já disse aos senhores, também recua consistentemente em avaliações técnicas. Está em 12,5%, embora eu não queira entrar na questão do Banco Central, mas tudo indica, pelo que está acontecendo, que muito possivelmente em pouco tempo, vai depender muito na tutora, meio da avaliação da coordenação lá do Banco Central, é muito provável que cheguemos a um só dígito ainda neste ano. Mas tudo isto de uma forma muito responsável, paulatina, segura e responsável. Eu acho que o endividamento das empresas também está começando a ser revertido e com isso aumenta a disponibilidade de recursos para investimento e consumo. os chamados indicadores antecedentes que acusam uma atividade econômica estão em alta. Os supermercados estão começando a vender mais, aumentou a produção de bens intermediários usados na produção. Ainda ontem, eu vi um dado da indústria automobilística, no mês de março, aumentou 5,5% a venda de veículos, o que é um fato que há muito tempo não acontecia. Tudo isso indicando que a recessão está ficando para trás. na própria atividade industrial tem avançado média de 1,4% na comparação de janeiro de 2017 com janeiro de 2016. O ritmo, portanto, é forte, especialmente das indústrias extrativas, de equipamentos de informática e produtos eletrônicos. Acabei de mencionar que as agências de risco já reconhecem que o cenário é mais positivo. eu quero dizer aos senhores e às senhoras, pedindo desculpas talvez pelo alongado da fala, mas é importante porque os senhores são ouvidos que podem repercutir com vozes aquilo que aqui ouviram ou aquilo de que se convencerem. Mas eu quero dizer que nada nos destruirá na nossa agenda de transformação, nada nos afastará de nossa disposição ao diálogo, de nosso sentido de responsabilidade social e fiscal e da nossa determinação de crescer. Por isso que eu digo, para concluir, que reforma é a palavra de ordem em 2017. Nós estamos voltando a ser um país de oportunidades. Quem aqui investir não se arrependerá. Pode investir que o Brasil, o nosso Brasil, está de volta. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer na quarta edição do Brasil Investment Forum. Durante o evento, o presidente afirmou que o país está crescendo com responsabilidade social e fiscal. Michel Temer também voltou a explicar que a reforma da Previdência é o único caminho para manter os benefícios tanto de quem já recebe aposentadoria como também para os futuros aposentados. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o governo federal a qualquer momento durante a nossa programação ou em nossos boletins de hora em hora. continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal. Tchau.